Minha talibãããão Ae galera, chegando sambinha do ratão Boladão. Ai tu ficou triste porque eu fiquei dando a zoada no DANTE véi No Dante? É Fiquei meio bolado porque você quebrou o Dante né Põe nego mas Quebrou a perna do meu boneco que eu acabei de comprar porque? Porque é perturbado mental Mal consertei hein Pega lá o Dante pra ver Pega laudante! Pega laudante! Não vou pegar não Por que? Vamos botar ele na posição serigordo Não deixa ele lá mané Posição Serigordão Posição Serigordão Mas ele quebra as paradas Caiu aqui quebrou a espada Quebrou a espada já Pronto agora em vez da posição serigordão posição serigordão no busão da Volvo Vai Então a gente hoje vai jogar um jogo que chama Tug the Table É rivalidade tem que ter aqui no canal É, vou ganhar um rato de novo como sempre Não vai ganhar de mim porra nenhuma Bota to play aqui então Aí você não ganha no seu canal Mano, você é louco aqui ó Vai Tá cheio de negocinho aí ó Tug the Table Tug the Table Puta que pariu bosta Calma aí que eu to me concentrando Como vocês puderam ver eu ganhei tomando bons cliques Aí vou te dar mate leão é coisa de queima rosto E ó Ó Ó Mandei Tug the Table Vai big heads Show 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 Ó Parece que o jogo está virando Não é mesmo? Hum Aí comecei Aí tu tá apertando outro botão aí que eu to ali ó Tá roubando Eu começo Eu começo Ó 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 Yeeeeeee Bosta Não calma aí Vai, rightão boladão uou tem toda uma técnica toda uma tecnic ai tu jogou quantas vez eu tava jogando antes de gravar eu tava testando na medicação ai 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 eu tava na linezinha véio ae melhor de 3 ae melhor de 5 pra ser mais exato ai 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 ou aaa tamborv bosta ae não veela pera Peraí, peraí, paraí, está empatado. Está empatado. Quem vencer agora... Vai ter que fazer um carinha... Não roubou! Se fodeu! Se fodeu! Tentou roubar! Se... Vem que rapidinho, rapidinho, vem que rapidinho. Se fodeu! Não aguenta aí! Essa foi pra vocês Como é que funciona o jogo, não é verdade? O jogo funciona! Ao invés de jogar bolinha, você tem que arrastar a mesa. Como funciona o jogo? Damiani ganha do rato! Para, mano! Que... Porra! Mas aí eu perdi a cabeça! Eu já perdi! Como funciona? Vai, Neymar! Reverso! Reverso! Reverso eu ganho! É, no mundo reverso você ganha, né? No mundo reverso... Ganhei! Ah! Mandei bem! Mandei bem! Ué, ué! Vou dar o thread? Ih, cara! Olha só! Esse jogo está fazendo você perder a cabeça! Foi uma piada! Curtiu? Ai, ai, mano! Vai! Uou! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ué, tá! Porra! Vai! Ei! Ah! Ih, vai na ilhota! Show! Vai! Big head! Big head! Big... Vai, vai, vai! Pulsou! Pulsou! Mano, ratão! 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 Estou secando junto aqui! Virilidade motora absurda! Pulsou! Pulou! Fatiou! Fatiou! Ai, caralho! Não! 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 Ah! Tu tava saindo da webcam! Eu tava nervoso! O amor botou aqui um meme! Porque fez show! Não, velho! Não! Não, garoto! Agora foi bom, hein! Cara, você perdeu a cabeça mesmo, hein! Parada! Eu perdi mini! Esse é mini! A gente é mini! Vai! 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 Viado da cara! Não! Por que a gente vai chegar pro ladinho assim? Boa pergunta! É estranho, né? Vai! 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 Não! Calma, calma! Vai! Show! Então! Tá um a um, nego! Melhor de cinco, hein! Vai! Ih! Vou mais de luz! Ô! Porra! Ai! Parece a quadrinha de Scratch! Parece quadrinha de Scratch! Isso! Aê! Porra! Aê! Bateu o olho, mano! Caguei! Vai! Prank, verde, mais diesel! Uh! Que isso! Como é isso? No ar? No ar, nego! Caralho! Bolinha de boliche! Ei! Descendo o ovo, hein! Caralho! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê olhando pra caminhão de show seduzentes ganhando aí na moral, melhor de 20 2x1 ratão olha o pacinho no pacinho no pacinho no pacinho do bonecão lá vai o ratão ai mano aprendeu a técnica aprendeu a técnica quebrou a coluna quebrou a coluna quebrou a coluneta to segurando aqui eita caralho fui contar vantagem eu tava aqui assim já ai 3x3 vacilão tava contando vantagem a porra mas eu escorreguei eu escorreguei em batalha editor escorregou 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 eu vi escorregando aconteceu a mesma coisa comigo quando eu escorreguei eee ai será que vai ser a primeira vez que você vai ganhar algo na moral ta quanto 3x1 vou te falar a gente vai jogar mais mas quem ganhar ganhou tipo competição tipo competitivo como assim? não entendi tem que segurar com o bumbum nego técnica segurou com o bumbum eita caralho segurei com o bumbum demais segurou bemzão não mas tem uma técnica de segurar com o bumbum ah big head ai segurar com o bumbum show eita porra 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 ai mas tu veio voltar voando pro meu lado agora vai eita com o bumbum aralho na moral com o bumbum eu fui lá no back filho vai vou te dar 5 segundos de chance 2 3 eu te dei 5 segundos de chance pra você não ganhar tu é escrutão ué ai na moral só por causa que eu to lindamente ganhando ó ó eita porra dei mole dei mole dei mole pao no seu cu ah é? no cu? SAMU aguenta ai então ué escorreguei o porra ele ganhou ta vendo o dancinho da abençoada ta quanto? 2x2 ae caralho daquele cantão pai pai daquele cantão pai pai ai perdeu a minha cabeça perdeu a minha cabeça long legs big head a porra tua da bunda led uou bitch get out the way é boladão ô porra como é tu puçou no ar? não sei mané bate asa periquita treme treme e acabado vai 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 na moral ai mas que isso mané tu virou e sentou na mesa ué sou pica né agora vai pronto acabou a brincadeira acabou a brincadeira acabou a brincadeira acabou a brincadeira ai ó sou acabou a brincadeira que isso mané pela ação rolyuk ai ó terrifique ai quem ganha essa ganhou se eu ganhar essa ganhou vai quem ganha essa vai ter que dar um abraço no Thor eu não entendi ô porra não nego vou ter que dar um abraço no Thor eu to ganhando eu to ganhando porque eu to jogando cor pulada tuinaire não maese não rolyuk vai 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 VEM PRA CÁ RATÃO! VEM! VEM PRA CÁ RATÃO! Hum, 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 hum Tempia de nariz Ai nego, vou ter que dar um abraço no Toshol Vai ter que dar um abraçinho no Toshol Pega lá o Toshol então Não, tem que ir lá Pegar ele e dar um abraço Quer jogar uma antes de ir? Quer jogar mais umazinha? Pra garantir o abraço? Vamo lá então Então vai Pô, me dá essa chance aí, amigo É porque o Toshol sabe como é que o Toshol virou, né? Não, Toshol, vou fazer porque... Não, vai, a última Meu amigo tá correndo risco de vida A última, a última Puta que pariu Não, 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 não PORRA! Meu Deus do céu, o desespero começa a entrar na calça da pessoa Explosão, tchacabum, chega logo no balão Chega no chute, ué, o ratão Que isso, mano, é do carro com a mesa, bonitão Bonitão, 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 bonitão Reverso Sabe o que é reverso? Eu sou pico Turn the table! Turn the table! Uou! Não, 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 não NÃO! Ué, tá funcionando não Pô, mané, foi mal, cliquei aqui, ó Caralho, tu é covarde Tu é covarde Tu é covarde, cara! Vocês tão vendo aí que o Damien tá roubando o rolo Com o mamão Com o mamão Com o mamão Com o mamão ganhei do quê? Do ratão Ganhei com o mamão Ganhei do ratão Ganhei com o mamão Pode colocar aqui o dentinho, nervosinho NÃO! 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 Negada, vamos abraçar o top que eu não tenho medo daquele puto não Pega a câmera e acompanha Aqui, ó! Pega a câmera e acompanha Não, essa daqui, tem que ir pra galera, pra galera não achar que é fake A galera não achar que é fake A galera não achar que é fake A galera não achar que ele não abraçou o top, não Cadê esse puto? Mas é pra abraçar com amor Não, vou abraçar com amor, negro Olha, temos visita Pera aí que ele vai ter que abraçar o top que ele perdeu Perdeu Cadê? Cadê o top, negro? Caralho, ele tá debaixo da cadeira, sabe que quando ele fica debaixo da cadeira é virilidade total Aquele aqui Dá um abraço aqui só, meu Dá um abracinho aqui Não, dá um abracinho, fica, fica Não, dá só um abraço, ó Se abraçar a cadeira, vale? Não, tem que abraçar o gato Caralho, Iago, mas como é que eu vou abraçar esse teu bônio? Tadão Dá um cobertor aí, mais Não, sem cobertor Mano, é quase impossível Dá um abracinho aqui, solta Dá só um abracinho aqui, eu só quero um abracinho Só um abracinho Eu sei, hein Ih, mano Não Dá um abracinho aqui, solta Dá um abracinho aqui Faz carinho Calma aí, só um abracinho aqui, vai, abracinho Ai, ele comeu de esquerda e negocinho aqui, nego Não, deixa eu usar o cobertor, por favor Com cobertor, vale A gente faz um rolê primavera, show Vai Aqui, ó Arraga, viado Protege aqui, ó Protege aqui que ele vai vir Abraço, vai Não, nada Vem cá, show Vem cá, show Não tô sentindo virilidade Não dá pra passar de filha da puta, não Acabou o vídeo Acabou, meu Ei Mandei eu fazer um cocô, mas Mano Filha da puta, arrebentou minha mão Existiu, aí, tá mó peidão, mano Não peidão, não Tu viu o demônio que é aquele gato? Acabou o vídeo Passou a combina do rapazinho Vai lá abraçar, quer que eu vá abraçar Vai lá abraçar, então Vai lá abraçar, então Que eu quero ver Vai Vai Já que tu fica Esse aqui Abassa aí Tu que dá comida pra ele é mole Cadê? Abraça ele aí Ah, vai usar o cobertorzinho Não, eu vou usar o cobertorzinho Vou usar o cobertorzinho, tu Esse cofre sou O problema é que você tá muito nervoso Não tô nervoso, não Cadê? Deixa eu ver Eu não estou vendo Cadê? Vem cá Dá ele aqui agora, sou Vai apanhar, vai apanhar Ó, abracei Ih, eu peguei barrigão aqui Pô, galera, acabou Uhul